Oi, 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 oi Na 17 junto com a sua amiga louca Tá no Elipa junto com a sua amiga louca Na onda do copão tá virada nos mandelão Pode mandela aquecer? Aquecendo a tcheca, aquecendo a tcheca no chão 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 O DJ tá embrasado, tá na onda do copão Muito louco na favela, é o famoso fudelão Na tia gratia que é socadão É socadão, na tia gratia que é socadão É socadão, na tia gratia que é socadão É socadão, na tia gratia que é socadão É socadão É ritmo dos fluxos que fala, né viado? A piranha quer se envolver, quer embrasar a noite toda Tá no 12 do Singa junto com a sua amiga louca Tá na Marconi junto com a sua amiga louca Na 17 junto com a sua amiga louca Tá no Elipa junto com a sua amiga louca Na onda do copão tá virada nos mandelão Pode mandar ela aquecer? Aquecendo a tcheca, aquecendo a tcheca no chão 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 O DJ tá embrasado, tá na onda do copão Muito louco na favela, é o famoso fudelão Abraça o papo que eu tô te falando É o DJ Nano pisando no paredão Pra mim você é o mais pica danado Pra mim você é o mais pica danado